Música Música Sim, eu sei que tu cai em um lato Música 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 Não, 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 não. Subimos, calo, se estávamos, não, 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 não. E, oh, e, pico grau. Como? 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 Então, olha, bom Natal para todos. Obrigada. Muito bom para vocês todos. Está bem? Bom Natal para todos. Você vai começar a conquistar os alobos? Como? Como? Com cl板as. Um rosto que vou passar a virem as ruptas. Tarei os alobos. Tarei os alobos para todos. Tarei ao ensino. Tarei as ruptas. Tarei as ruptas. Tarei as ruptas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.